Andi News, tempo Paula Soares, da Climatempo, já tá de volta com a gente. Olha, todo dia a gente fica falando calorão, tempo abafado, né? Não muda nada nesse roteiro. Todo dia ela faz tudo sempre, igual a Prevê 35 graus logo de manhã. E a tarde chega um grande temporal. E aí, depois continua, Carla. Pronto. E ontem a gente queimou o sutiã. Dia da Mulher, sei lá. E aí, Carla? Tudo sempre igual hoje? Hoje sim, de novo. É mais uma condição típica de verão. Ontem aqui na Grande São Paulo a gente teve menos chuva, né? Aconteceu de forma mais isolada em relação ao fim de semana, né? Tivemos alagamentos e tudo mais. Ontem foi uma situação um pouquinho mais tranquila por aqui. E hoje é uma situação semelhante. Para a Grande São Paulo não tem previsão de grandes temporais. Ainda tem chuva, né? Pontualmente, podendo ser forte. Mas os volumes não vão ser tão elevados assim, não. A região que mais deve receber chuva hoje é o oeste do estado de São Paulo. Região ali que faz divisa com o Mato Grosso do Sul e com o Paraná. Porque essas regiões estão com o tempo mais instável. Então, nessas áreas ali próximas à Presidente Prudente, tem risco para temporais. Hoje a gente até começou o dia com chuva em alguns pontos aqui do estado, assim como aconteceu ontem. Só que já está perdendo força, né? Então, é mais um dia de muito sol por todas as áreas, muito calor e com a chuva que vem a partir da tarde. Aqui na capital, hoje a máxima prevista é de 32 graus. Amanhã ainda vai ser um dia parecido com, de forma geral, pouca chuva aqui em São Paulo. Muito sol, muito calor e aí na sexta-feira já teremos uma chuva mais generalizada. Porque aí vai chegar uma frente fria por aqui, ela já traz chuva forte a partir da tarde. E aí no fim de semana teremos um refresco desse calor. Não tem previsão de frio, tá? Vai continuar abafado. Só que a temperatura vai diminuir um pouquinho, vai ficar com mais nebulosidade e com o vento mais frio soprando aqui sobre São Paulo. Então, se a gente for falar de mudanças, começa na sexta-feira e o fim de semana aí sim é já diferente aqui em São Paulo. Tá bom, Paula. Já já no Bandinho em São Paulo a gente volta a conversar mais, falar sobre a previsão no litoral, interior, né? Todos os detalhes também da chuva e do calorão, temperaturas acima dos 30 graus. Beijo pra você, até já. Um beijo, até já.